Acho que a comida, ela permeia todas as áreas da nossa vida. Ela é uma necessidade, ela é um prazer, ela é um desejo, ela é um movimento econômico, social, político. Eu acho que a maternidade, ela influencia a minha cozinha de diversas formas, assim. Não exatamente nos sabores ao qual eu vou propor, mas na maneira como eu me comporto dentro dessa perspectiva da cozinha oferecer ao mundo e do que eu faço dentro da minha cozinha como empresa, né? Oi, meu nome é Mari Ciotti, eu tenho 35 anos e eu sou chefe de cozinha do Kinchu, restaurante especializado em cozinha de vegetais. Eu sou autodidata na cozinha, sempre foi algo que fez parte da minha vida, do meu dia a dia. Eu tenho um filho de 13 anos e uma filha de um ano e meio. Eu passei agora pela introdução alimentar da minha filha. E é muito legal perceber a introdução alimentar de um bebê, porque tá 100% inserido no ambiente que ele tá. Porque você ensina o paladar do zero, você ensina como a pessoa vai se relacionar com a comida. Então a minha filha, ela tá no meu colo enquanto eu tô cozinhando. Ela ouve o barulho do refogado da cebola, ela sente o cheiro do alho frito, ela pega o brócolis e ela esfarela e ela toca nele. Ela tá sendo estimulada o tempo inteiro. A cozinha é 100% estímulo, né? De todos os sentidos. É olfato, paladar, visão, taco. Não, o que você quer fazer? Vamos fazer milho. Vamos? Com o meu mais velho agora, eu tô num momento de treinamento feminista, inclusive, de um homem ser criado sabendo cozinhar. Eu quero que ele vá morar sozinho e ele tenha capacidade de fazer a comida dele bem feita, de saber fazer uma compra semanal, de entender o que é um hortifruti, de saber se virar e de saber tomar boas decisões a respeito da alimentação que ele vai ter. Claro que o meu filho mais velho deseja pizza, hambúrguer e todas as coisas gostosas que tá no imaginário de uma criança, de um adolescente. E eu busco ter muito equilíbrio, eu não quero impedir que ele possa ter as vontades dele, mas eu quero que ele entenda qual é o valor de se constituir em base uma comida saudável, uma comida de verdade. A criança tem que aprender física e química, mas não aprende como que se planta um alimento, de onde se vem um alimento, como se constitui um prato. Não adianta a gente esperar que as crianças sozinhas criem uma consciência, porque elas vão absorver isso 100% do ambiente que elas estão. Então parte do meu preparo dele pro mundo, que começa agora, né, pro homem que ele vai ser, totalmente eu tenho foco em fazer ele saber cozinhar, o mínimo. Essa sempre vai ser a premissa pra mim de qualquer revolução alimentar, social e econômica, inclusive, assim. Todo mundo tem que ter a capacidade de fazer sua própria comida. Eu percebo o restaurante sendo a minha mini sociedade, assim, e aí eu acho que a maternidade, ela interfere diretamente na forma como eu lidero. Pra mim, uma questão aqui importante sempre foi, por exemplo, o que eu faria na licença paternidade. Eu tenho pouquíssimos funcionários, homens que faltam pra levar seus filhos no médico. Eu posso contar nos dedos de uma mão quantas vezes um funcionário me falou eu não posso ir amanhã porque tem a escola ou tem o médico, porque alguém tá fazendo esse papel pra eles, né. Geralmente tem uma mulher que tá em casa ou deixou de ir no trabalho pra levar o filho na escola, tal. E eu espero o dia que eu vou ter os meus funcionários falando, homens falando, realmente, olha, eu preciso amanhã levar meu filho no médico. Então eu busco fazer do quinto o meu modelo de uma sociedade ideal, assim, do que eu gostaria pra sociedade. E a cozinha tem muito um lugar afetivo também, assim, na minha vida eu venho muito desse clichê mesmo de ver a mãe e a avó cozinhando. Eu sempre amei cozinha, eu sempre me interessei muito, eu sempre quis preparar comida pros meus irmãos, pros meus pais. Eu fico pensando muito qual vai ser a referência que meus filhos vão lembrar, né, do qual era a minha cozinha, assim. E eu não sei muito dizer se, assim, não tem um prato especial que eu faça. Eu acho que vai ser engraçado até daqui a 20 anos eles me darem essa resposta, porque é muito legal a gente ver os filhos crescendo e eles contando a mesma história que a gente viveu, só que pela perspectiva deles. Mas eu acho que eles vão ter uma memória muito, muito afetiva a respeito da ação cozinhar, porque na nossa casa eles são muito envolvidos na cozinha e tudo gira em torno da cozinha. Então isso vai estar marcado neles de alguma forma, assim. Comida é abundância, comida é uma benção divina, é uma manifestação de Deus mesmo na Terra. Então a gente tem que tratar a comida com todo respeito, com todo carinho, e que ela represente tudo que ela representa mesmo, que eu acho que é uma coisa muito potente, assim. Então eu espero que os meus filhos carreguem o respeito à comida, e que seja isso que eles tenham trazido de mim. Nossa, deixa eu me dar uma uva pro papai. Se te ama, pede pepino, fé. Como não come uva? Ai, que gostoso. Mastiga. Mastiga. Peraí, açaí, flor de brócolis, a fruta é do conde, mas tô todo abacaxi. Peraí, açaí, flor de brócolis, a fruta é do conde, mas tô todo abacaxi. Kiwi, 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 kiwi. Sobre o ti...